Sem feira, sem feira linda, sem feira, eu hei de, eu hei de casar contigo lá nos campos. O ar nos campos, secos campos, o ar nos campos, secos campos e a calma, sem fã do trigo. E a calma, e a calma, sem fã do trigo, eu lavo, pela força do calor. E sem feira, sem feira linda, sem feira, sem feira linda, sem feira, eu hei de ser do meu amor. Não é a ceifa que mata Nem os calores do verão É uma unha gata É uma unha gata Mais um cá do beijamã Ceifeira, ceifeira linda, ceifeira Eu hei de, eu hei de casar contigo E lá nos campos Lá nos campos, secos campos Lá nos campos, secos campos E há calma, ceifando trigo E há calma, e há calma E há calma, ceifando trigo Pela força do calor E ceifeira Ceifeira linda, ceifeira Ceifeira, ceifeira linda, ceifeira E há de ser do meu amor O que é o meu amor O que é o meu amor O que é o meu amor